Com certeza você conhece o KeyAula. Pois é, ele lançou esse vídeo, o título do vídeo é Os 10 Primeiros Minutos Decidem o Jogo. O Idrift tem muito do early game, principalmente agora com o T-Rex de 12 minutos, mas nem sempre se decide em 10 minutos. Eu quero assistir esse vídeo com vocês e comparar esse LoL PC com o Idrift para ver se a fase de lane realmente faz muita importância, principalmente se você é ADC. Eu percebo muito isso agora jogando na lane de ADC, jogando de Jinx, o quanto é diferente quando eu começo na frente e quando eu me ferro atrás. Esse vídeo vai ficar sem edição porque nessa semana aqui eu estou adiantando vídeos, tá? Eu estou fora de casa, mas eu vou atualizando vocês com os vídeos em outros cenários, você pode ter certeza. Vem comigo então e bora para a PlayAula. É o momento mais importante do jogo. Pensa o seguinte, se você sai dela 4 barra 0, você sente que você poderia carregar o jogo. Se você sai 0 barra 0, parece que o jogo vai ser um cassino repleto de lutas à toa. E se você sai 0, 4 é FF, né? Por esse motivo, nesse vídeo é nela que eu vou focar, ao longo de 3 jogos. Nesse primeiro jogo, você está de Ashe com um milho do lado contra uma Miss e uma Leona. Vocês são dois campeões à distância contra um à distância... Vamos falar um pouquinho sobre essa matchup. Tá rápido, não tá? Deixa eu diminuir aqui. O 1,25, o que é aula? Fala rápido. Cara, dois campeões à distância contra um à distância e um mili. Como é que é? Assiste o vídeo. Tem um vídeo no canal aí, melhores do bot lane. Tá atualizado esse vídeo, assiste aí. Vou tentar deixar no card, mas acho que eu não vou conseguir não, porque eu não vou estar aqui no dia que vai sair esse vídeo. Mas como que você joga aqui? A Ashe e o milho querem puxar essa lane, jogar eles lá pra trás. E a Leona, e não lembro quem é o outro aqui, quer dar pressão de kill. Quer que a Ashe e o milho trolem, entendeu? Então o que você tem que fazer com o Ashe e o milho? Punir o cara na hora que ele vai farmar e deixar os minions, os magos, um minion mago a menos. Ou seja, mata um minion mago, que aí você vai puxar ela mesmo, que você quer puxar e travar os caras. E poke é o máximo possível pra deixar os caras com pouca vida, pra eles não conseguirem tequilar. É isso que é a minha opinião. Quem é mais forte aqui? Milho e Ashe, tá? Dance um corpo a corpo. Sob hipótese alguma, essa Leona pode pegar level 2 primeiro. A Leona level 1 é um lixo, ela precisa de duas habilidades pra funcionar. Ou ela vem pra cima de qualquer jeito e depois não faz nada. Ou ela tem que andar reto na sua direção, na tentativa de te stunar. E sinceramente ela não vai fazer nada disso. Você pode andar reto na direção dela e dar ataques básicos toda vez que ela tentar chegar perto da Wave. E é por isso que ela... Tem uma jogada aqui, tem uma jogada que tem que levar em consideração. Porque, velho, a maioria das vezes você vai pegar que é o Flash Q, entendeu? O Flash Q funciona sim. E a MF é muito forte. Então você tem que tomar cuidado pra não tomar o poke da MF, que é o Q da MF aqui. Nesse caso do LOL PC é mais difícil, eu não lembro exatamente. Mas tem que tomar cuidado pra você não ficar com pouca vida. Porque se você ficar com pouca vida antes do nível 2, a Leona pode dar Flash Q em você, entendeu? Então, presta atenção. Eu não deveria pegar o nível 2 primeiro. Em teoria, você e o Milho avançam na Wave contra apenas a Miss. Mas não foi isso que aconteceu. Você não pressionou os caras, não bateu na Wave tanto quanto poderia, tanto quanto deveria. E agora o controle da lane tá na mão da Miss. E detalhe, parece que tanto você quanto a Leona foram pegas de surpresa. Verdade. Aí, ó. Olha o que você não pode fazer. Vocês têm range, eles estão com mais vida e eles estão com o nível 2 primeiro. Ridículo. Aqui é no primeiro da segunda, tá? Só que a Leona também não prestou atenção. No momento em que ela iria pegar o nível 2, ela tava andando pra trás e não pra frente. É muito louco como isso é algo tão simples de implementar na gameplay e mesmo assim eu tenho que repetir todo o vídeo. Porque até no mestre os caras tomam essa jogadinha. Começa a reparar na quantidade de jogos em que o First Blood sai aos 2 minutos e 20. Gente, é bizarro. E já que você cedeu o controle da rota, eles têm liberdade pra guardar. Seu jungle fez path indo na sua direção e talvez não consiga gankar só por causa disso. E também abriu espaço pra esse roaming aí, ó. Ah, a Leona passou na guard e ele não viu. Ah, ele nem deveria estar avançado. Esse é o bounce da Wave. Ao invés de flechar, ele andou pra parede. No Law a gente tende a focar no erro do aliado. Mas se você fizesse seu trampo nessa lane, o Zed poderia cometer todos esses erros e não ser punido por isso. E vocês demoraram tanto tempo pra ir pra cima da Miss que a Leona já voltou. Você só verificou a moita usando o seu E depois que a Leona tinha pulado na sua cara. Isso é um fato, hein, cara. Se a Leona passou lá na guard, vocês... Matam a Miss. Principalmente porque ela tá avançada, pô. Vocês deixaram ela ficar avançada, a Leona saiu daqui. Agora vocês matam a Miss. Ah, lembrando que ele tá fazendo uma análise de um dos caras que é membro do canal. E aí eu abri essa opção de membro aí também, se vocês quiserem participar. Ah, e tem um grupo do Discord. Entra no grupo do Discord, tá aí na descrição também. Vai lá, vai lá. Deixa o like, pô. Ativa a notificação. Faz as paradas no canal. Não, não precisa nada, seu líder. Tô rir pra base. Se o suporte não quer te ajudar com isso, você tem que pingar ajuda pra ele. Todo esse tempo que você tá andando de um lado pro outro sem dar hit básico em nenhum Minion, você tá se prejudicando. Esse W que você jogou poderia ter pego na Wave ao invés da Miss. Poderia até ter acertado os dois, na real. Você jogou o E pra ver se acha o jungle inimigo e descobriu que ele tá lá nas galinhas. Eu tava assistindo o replay pensando assim, ela tá demorando demais pra voltar pra base. O que me surpreendeu é que não tava nos seus planos fazer isso. Esse B tava de graça. Mesmo que você estivesse pensando assim, não, eu queria voltar com 1.300. Quanto mais vezes você voltar pra base de graça, melhor. Ouro no inventário não dá dano. Você só fica mais forte através de itens quando vai pra base. E na medida do possível, você jogou bem. Mandou um insta-clean. Se conseguiu correr pra debaixo da torre. A Miss acabou morrendo. Mas o que acabou de acontecer tá longe do ideal. A gente concorda que você tem que avançar essa wave antes de ir pra base. Se você só apertar B aí agora, você vai perder muitos minions. Só que você lembra que você tinha visto o Viego lá nas galinhas? O Viego tá bote. Você vai tentar avançar essa wave. Com essa vida, o Viego pode chegar e te matar. Inclusive, ele pode estar te esperando na moita junto com a Leona nesse exato momento. Tá vendo a situação em que você se colocou? A bola de neve? Às vezes o nosso jogo fica muito mais difícil do que deveria ser. Olha o que aconteceu com o seu suporte. É, isso é legal. Tipo assim, ele tá cortando muita coisa, tá? É, pra ficar resumido o vídeo, pra ficar mais negócio. Mas aqui, o Viego só poderia gritar em duas vezes. E... E seis minutos já tinha acabado a fase de lane, tá? Então, não dá pra muito levar em consideração muita coisa aqui. Mas, ok. Tem muita dica legal aqui que você tem que prestar atenção. Por poucos segundos não era você indo pra base de forma forçada. O Viego chegou por trás e matou o milho. E sabe por que você não morreu junto com ele? Porque ao invés de vir te matar logo, ele tava ocupado farmando o sapo. E nesse momento eu ia te falar que você deveria controlar a visão das moitas pra evitar esse tipo de coisa. Mas eu vou te mostrar algo mais importante ainda. Fiquei muito contente que você identificou que a Leona tava sem nada e foi pra cima da miss. Mas seu kite não tá legal. Olha a distância que a Leona ganhou de você. Ela tava morta. Você deu um passinho pra trás e agora ela vai embora. Só que não, porque ela é sua amiga e vai pular na sua cara. Aí olha a distância que você deixa ela ganhar de você de novo. Isso porque seu boneco dá slow no ataque básico. Então eu quero que você assista esse vídeo aqui. Ele é de anos atrás, mas as informações estão atualizadas. Cara, o kite é importante até no adrift, tá? Muita gente acha que no adrift não tem que saber cair, tá? Porque é só apertar o auto-ataque e sair andando ao mesmo tempo. Porque senão você clicar, né? Mas você tem que saber o tempo do seu auto-ataque, entendeu? Porque senão, senão funciona o kite também. O misclick entrou na ult da miss, chegou perto demais, tomou um flash na cara e morreu. Se você tá fazendo isso no early game, imagina na TF. Pra você melhorar rápido, eu vou te passar um dever de casa. Você vai entrar na ferramenta de prática, colocar um boneco, ficar dando auto-ataques nele no alcance máximo do seu personagem. Só que o lance é, você tem que ficar circulando ele. Você pode dar uma certa quantidade de voltas pra um lado e depois uma certa quantidade pro outro. O importante é você estar em movimento e mantendo o alcance máximo do personagem. Você pode oscilar entre muita velocidade de ataque e pouca velocidade de ataque. Perfeito. A mesma coisa funciona pra cá, tá? E sempre no range máximo aqui, ó. Por exemplo, ele já dá um passo a mais. Você tem que manter o range máximo. Você quer manter seu spacing no máximo se você é ADC, cara. Você quer mandar o mais longe possível do outro cara. Porque se for outro ADC, por exemplo, que for range, ele não te ataca e você ataca ele. Ah, Túlio, é chato. Faz isso por uns 5 minutinhos enquanto você dá dodge no time. Por 5 minutinhos por 12 meses. 5 minutinhos por 1 ano pra você ver. Você vai ficar muito melhor. Timo suporte é bem melhor do que ir jogar com esses caras e perder a partida igual você fez. Quando você tá com um personagem sem mobilidade contra um personagem de engage, não é seguro tentar pressionar o cara debaixo da torre. Se essa Leona não errasse tudo, a Miss poderia abrir a ult e você estaria em maus lençóis. E que doideira, você flechou pra frente e andou pra trás. Você tá dando muito Miss Click, Estela. Matou os dois, matou os dois. Mas não é todo dia que a Leona vai ter estudado com você na infância. Bora pro próximo jogo. Em questão de matchups, esse daqui é parecido. Você tá de Caitlyn com uma Serafine do lado, ou seja, dois campeões à distância. E do lado de lá tem um As Rui e um Alistar. Isso é, em teoria, né? Seu suporte tá parado atrás de você fingindo que tá dando lixo pro jungle. E o Alistar, cadê o Alistar? Olha o mapa. O Alistar tava em Narnia, tava dando lixo pro Kha'Zix lá no Red, só pode. Eu não vou entrar em detalhes acerca do que esses dois suportes fizeram, não. O vídeo dos suportes vai chegar, me aguardem. Eu vou focar no fato de que você pegou o level 2 e não deu um tiro sequer na cara desses caras. Olha o Alistar chegando perto pra pegar o Minion e não toma tiro. Ali era... Verdade, verdade, verdade. Presta atenção, guys. Aqui você tem que punir os caras, velho. Você pegou o level 2 e ele só tem 3 Minions. Olha aqui. Aqui vai bater. Aqui já bate. Bateu nele. Ela botou o Treble. Não bateu. Olha o Alistar botou, cara. Bate nele. Não deu um tiro sequer na cara desses caras. Mas eu entendo quando você é iniciante, e eu jogando já descendo lá o PC, eu tô sentindo isso, de você ficar focado nos Minions. Mas não adivinem que essa desculpa não, porque os Minions são muito fáceis de formar aqui, velho. Eles têm até a barrinha. Olha o Alistar chegando perto pra pegar o Minion e não toma tiro. Ali era boom, headshot e perdi o guardião, tá ligado? O pessoal tem a ilusão de que a Caitlyn é fácil de jogar pelo alcance que ela tem. Só que se você não tiver um spacing impecável, não colocar ótimas traps, não usar muito bem a rede, a Caitlyn é inútil. Se ligar, a Wave tá vindo nas... E aqui é mais inútil, porque não tem dano aqui. Lá tem. Você não tinha necessidade nenhuma de chegar perto da Wave, de se expor, mas agora você tem que ir lá farmar ou perder os Minions, que foi o que aconteceu. Se o Alistar, ao invés de estar fazendo um monte de nada, tivesse jogando... Meu irmão, se o Alistar tivesse jogando, não era bom ficar, mas pelo amor de Deus, você estaria afino de jogando também. Olha esse suporte que ela é isso. Olha isso. Mas agora você tem que ir lá farmar ou... O Ezê bota a cara num lugar que nem tem lógica ele botar a cara aqui. Aí, a Seraphine faz... Isso. Se o Alistar, ao invés de estar fazendo um monte de nada, tivesse jogando League of Legends, você poderia tomar um combo na cara. E mesmo vocês tendo brigado dois contra um, olha o estrago que o Ezreal fez na vida de vocês. A Chivana tá vindo gankar. A Seraphine foi pra cima. Prendeu o Ezreal. Cadê a Trap? Sua primeira reação foi usar... Aqui não funciona, tá? A Trap em cima de um snare pequeno da Seraphine. ...e agora o Ezreal vai escapar. O Alistar entrou na moita, você... Ela atacou o W... Ficou corpo a corpo com a vaca pra ser estonada. A Seraphine prendeu a vaca. Cadê a Trap? Você só colocou quando o stand tava acabando. Em momento algum nessa treta, você parou de bater nos caras, mas você não dá dano. Porque a Keitlin só dá dano de duas formas. No Q isolado e no Headshot. Headshot que pode vir da passiva, pode vir da Trap e pode vir da rede. Você usou seu Q? Mas que Kha'Zix amigo, cara? Olha isso aqui. Vamos aí, Kha'Zix. Vada a Keitlin. Ele não. Ele não, mas vai. Meu Deus, é o nick do Kha'Zix. Eu nem li. Errou as Trap e morreu. Olha a vida dos caras, você podia matar todo mundo. Eu tô com uma ideia de fazer uns vídeos curtos relacionados a campeões específicos. E eu acho que eu vou começar pela Keitlin. Você só coloca Trap no cara estunado depois que ele desestunou. Tem que ser insta, tem que ser igual atravessar a rua. Se não ficou verde, começa a atravessar. O cara ficou parado, W nele. É vídeo do que aula? Deixa o like. O vídeo que eu fiz, né? Ah, eu gostei. Esse cara é bom. Nossa, mas olha... Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão. Cara, eles lá também são ruins demais, cara. Podia ser uma Rell, podia ser um Pyke, podia ser um Nautos. Você ia tomar esse vídeo do mesmo jeito. Leona, Blitz, Pantheon, suporte. Pensa em quantas vezes você morreu por esse mesmo hábito ruim. E eu tenho quase certeza que daria pra ter ido embora se você tivesse só corrido ao invés de tentar enfrentar os adversários. Aí, beleza. A Seraphine, ao invés de ir pra base, ficou na lane. Ela esperou você chegar pra pensar em ir pra base. Você tá numa situação difícil agora. Por quê? Você precisa avançar essa wave, seu suporte não vai te ajudar. Você não pediu ajuda pra ele. Você não sabe cadê o jungle inimigo. E o suporte inimigo já tá vindo. Aí, beleza. O suporte inimigo apareceu ali no rio. Colocou uma ward rapidinho. Bater nessa torre aí é ousadia demais. Não interessa que o rio tá wardado. Se alguém sai da moita, você não consegue escapar. Mas pra sua sorte, por enquanto, é só a vaca. Se você tivesse ido na direção dela, pra ela te combar, fazer a palhaçada dela, e depois você ir pra torre, estaria suave. Tentar prender ela na armadilha te colocou nessa situação. Se você só flash e usa a rede, você estaria segura. Mas você esperou estar com um pingo de vida pra usar o flash. E depois a Seraphine chegou. Sabe por que ela tá sem vida? Porque ao invés de ter vindo pro bot pra te ajudar, ela foi pra selva inimiga ao arda e encontrou o jungle inimigo lá. Irmão, aqui é o caos, hein, cara? Que ela é esse? Quem diria, né? O jungle inimigo na selva inimiga. E ela tá indo pra base de novo. Você não deveria comprar briga com esse Ezreal. Sua prioridade deveria ser a Wave. O que você pensou que iria acontecer? Que ele ia ficar apanhando ali até ele morrer? Sua prioridade deveria ser a Wave, que ficou num lugar péssimo. Enfim, dessa vez você não foi punida por isso. Bora falar dessa Shivana aí um pouquinho. O cara foi pra cima do Ezreal. Ele translocou, acabou a play. Mas ela vai forçar até morrer. Ela sabia que o Kha'Zix tava ali. E com a presença do jungle inimigo no bot, os adversários poderiam frisar em você. Mas eles não vão fazer isso. Porém, mesmo eles não fazendo, essa situação tá zoada. Porque você tá sem mana, você tá sem vida. Você precisa ir pra base e não pode simplesmente apertar B aí. Ou senão você vai perder toda essa Wave. E você deve estar se perguntando como que volta pra base numa situação ferrada dessas. Ou você aceita que tomou uma péssima decisão naquela hora, lá atrás, que resolveu brigar com o Ezreal, perdeu a mana e perdeu a vida. Ou o seu jungle te ajuda a voltar pra base. Eu não acho que ele tenha vindo fazer isso. Eu acho que ele veio matar alguém. Mas a consequência pode ser te ajudar a voltar pra base. E gankar um Ezreal é um inferno. Qualquer coisa que for errada, ele vira a play. Pulou na treta. Tive de pausar o vídeo aqui pelo entrevista, mas bora de play. Ai, tem Smulder. Você não tem alcance o suficiente. Smulder e Unphys é muito fraco nisso. Porque o cara sempre razão não está vencedor. Eu vou focar nos erros que podem te levar a não sobreviver a essa lane. Você vai jogar a Wave na torre dos adversários. Desviou do Q da Lux. Perfeito. Depois que a Wave bateu na torre, ela vai bãoçar. Ela vai voltar pra você. Hum... Verdade. Se essa Lux tivesse de Ignite, você ia de base. Aí olha o que seu jungle fez. Ele não tem prioridade no mid. Vocês não têm pressão no bot. Ele já fez o dragão. Os campos da selva do cara estão vivos. Ele não tem nada que tá lutando aí. Adentrou a selva inimiga, começou a apanhar de quatro adversários e vai de base. Você jamais, jamais deveria ter largado essa wave pra tentar ajudar esse cara. Sem ult ainda, que acabou de gastar ult. Infótese alguma, nem se fosse seu duo, esse cara fez uma péssima jogada. Ele não sabe que a jogada dele é péssima. E ele ainda é ingrato, porque morreu lá no meio da selva. O Cork tentou ajudar ele, morreu. E agora estão te pingando. Você jamais larga a wave pra ajudar numa calda dessa. Ah, mas vão me pingar, vão me xingar. Se você adentrasse naquela selva escura pra brigar em desvantagem numérica, o cara ia te pingar de todo jeito, você ia morrer. O cara deve tá pensando. Bote lixo, vamos de 15. Já não me ajudou na hora do lixo. Tive que solar o dragão e agora não me ajuda na hora da luta? É por isso que não sobe de elo o dragãozinho lixo do cara. Você fez um ótimo trabalho em sobreviver a essa lane. Mas ali a saída da lane dele não foi ruim, cara. Por causa que tava em vantagem de no mínimo lá. Eles tavam em vantagem de no mínimo. Então o cara perde mais menos do que ele saindo daqui, entendeu? Então não é tão ruim. Mas entrar na jungle também não entraria, não. Você fez um ótimo trabalho em sobreviver a essa lane. Se você desvia de tudo, eles ficam sem mana e são obrigados a aliviar a pressão. Inclusive é assim que o AD carry força o sup-gap. Não é o caso, mas vamos supor que você tem um suporte ruim do seu lado. O seu vai errar tudo porque é ruim. O adversário vai errar tudo porque você tá desviando. Mas não é todo dia que é dia santo. Tem uma enorme diferença entre você desviando das paradas pra farmar e você andando reto nos adversários assim. Você já tá aí se divertindo, fala a verdade. Eu sei que é divertido ficar desviando das paradas. Mas saiba que essa Lux só não te matou porque não quis. Ela demorou tanto pra ultar, mas tanto pra ultar que você desistunou e foi embora. E agora uma partida bônus pra vocês. Você caiu com o time, o suporte não deu dó? De tá de sacanagem. Na bot lane de lá tem dois personagens que pôr. Que tem a Caitlyn e tem o Zerath. O time tem alcance suficiente pra te ajudar a trocar com eles? Não. O time vai te curar? Não. O time vai te proteger? Não. O time vai dar engage neles? Não. Não tem por que você jogar essa partida. Ficar com dó de perder 6 PdL te custa 20. E os caras vão inventar um milhão de desculpas. Ah, porque o time vai cegar o AD Carry. E eu vou fazer armadilhas. E no level 6 vai ter o cogumelo. Só desculpinha. Você tá level 3, o cara tá nível 1 até agora. E por muito tempo eu pensei que esses jogadores estavam frustrados por cair ao top e decidiram trollar a partida. Mas não. O cara real escolhe jogar de suporte. E pega time, tá ligado? Pega Ziggs suporte. Ele pegou o Urgot e suporte, mano. Pra mim, quem faz uns piques assim nem quer ganhar. Você nem deveria estar jogando com ele. Ah, Túlio, deixa o cara. Ele quer se divertir. Ah, ele deve estar se divertindo sim. Junto com o AD Carry dele. Nenhum deles deve estar com vontade de quitar e mandar um valeu falo. Ai, finalizou. Nenhum deles deve estar com vontade. Cara, vídeo bom. Só que eu queria uma análise maior, entendeu? Mas eu gostei. Eu não acho que vai valer muito pro Idrift, não. Só que se você quiser que eu faça uma análise assim, ou eu vou trazer uma análise assim pra você ver como é que seria o Idrift. E olhem aí na descrição que tem agora a parte dos membros. Falou! Fui!